Fala gente, e aí? Gente, uma cliente minha me perguntou uma coisa e eu não vou só esclarecer para ela, eu vou esclarecer para vocês também. Eu não tenho informação nenhuma em educação física, nem nada. Só que, quem conhece, está na Zolol, esse é o incomprimido, tá? Aí falaram para essa cliente minha que está na Zolol emagrece, e ela queria comprar. Gente, está na Zolol não emagrece. Ele dá ganho de massa, ganho de massa magra, um ganho seco de massa magra, um ganho sem retenção, tá? E o seguinte, o comprimido, ele tem duas desvantagens. Além dele ser metabolizado mais lentamente pelo seu organismo, em consequência, seu resultado ser inferior ao injetável, ele super prejudica o fígado, super prejudica o fígado, né? Eu não estou apoiando vocês tomarem o injetável, por quê? Porque aquilo que você colocou dentro de você, ainda que, assim, se você aplicar na sua corrente sanguínea alguma coisa, e você tiver alergia, aplicou, morreu, vem dizer, né? O estano, ele é intramuscular. Então, se você aplicou o estano e teve alguma, e tiver alguma alergia, e tiver alguma reação, ou você vai morrer, né? Ou você vai ter que correr para o pronto-socorro para fazer uma drenagem ali, é cortar o pedaço da tua bunda, porque a gente geralmente aplica na bunda, né? Pra ter tempo de você poder não necrosar ali. Só que as pessoas dizem que o injetável ainda é melhor. Só que, gente, quem for tomar o injetável ou esse daqui, eu falei os benefícios desses, os benefícios desse, né? Quanto a tomar, quanto a não tomar, e do injetável, né? As pessoas falam que o injetável é melhor. Só que também tem isso, gente. Por ser intramuscular, a única forma de remover ele depois, de alguma forma, remover pelo menos um pouco dele, é através da remoção do tecido ali onde ele foi aplicado, se você tiver alguma reação, porque pode necrosar, né? Só que ainda é intramuscular, intramuscular, você pode remover. Se você aplicar na veia, porque tem uns doido aí que pega qualquer coisa e sai aplicando na veia, você vai se matar, né? Então não faça, de maneira alguma. Só que indico esse... Gente, eu não indico nenhum, pra falar a verdade, né? Eu só quis dizer isso pra vocês, pra me esclarecer... Pra leigos, né? Pra leigos igual eu, entendeu? Que essa cliente me perguntou, ela tava desesperada atrás porque falaram que o estado seca e define. Gente, se você tiver um peso elevado, ele não vai que secar, gente. Não vai, porque ele não é pra isso. É... Ele vai aumentar a sua massa? Vai. Pode até ser que aumente, sim, que você perca um pouco de gordura. Por quê? Porque você vai ter mais gás pra você treinar. Então aí, né? Só que assim, você precisa fazer um tratamento pra você emagrecer, pra depois pensar em tomar isso. Se possível, nem tomar. Né? Porque... Por mais que você vai ganhar massa ali, e você for obeso, você vai ganhar massa... Gente, você vai ficar parecendo um sapo boi. Porque você fica inchado, não fica bonito. Então, gente, estano azulão, ele não é pra emagrecer, tá? Ele é pra ganho de massa massa magra. É... Ganho seco. Ganho sem retenção. Tá, galera? É... Muita gente conhece. Esse aqui é da Landerland. Landerland. É... É o original, né? Porque hoje em dia o povo falsifica até a alma. Né? E... É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A explicação, a dica de hoje, que serve pra minha cliente. Também serve pra vocês leigos igual eu. Porque eu não tô dando explicações. Não. Não tô falando o que eu sei sobre ele e o que... É, eu tenho testemunhos de que pessoas que não emagreceram com isso daqui. Compraram pra emagrecer... Nossa, pra emagrecer e não emagreceram. Ganharam massa? Sim. Muito pouca, porque elas eram um pouco gordas, né? E ficou parecendo um sapo boi, porque ficou um corpo esquisito, sem definição, sem nada. Ele... Ele... Ele define e te dá musculatura? Sim. Ele te define e te dá musculatura. Porque é ganho seco. É ganho sem retenção. Então, é um ganho limpo. Então, o seu músculo vai crescer e vai ficar desenhadinho. Entendeu? Gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Não foi nem dica. E qualquer dúvida que eu puder ajudar, deixa aqui embaixo. Curte, compartilha. Com leigos igual nós, né? Pra ficarem sabendo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Na graça de Deus. Tchau, tchau.